E aí, Jorginho, é mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão, ela bate com a bunda no chão, quando ela fecha com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela farra e o bumbum no chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela fecha com a bunda no chão Quando ela joga e seu bumbum no chão, 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 chão Olha a explosão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa é muito explosiva, não mexe com ela não Essa é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela pisou com a bunda no chão Quando ela todavia joga com a bunda no chão Quando ela banhe com a bunda no chão Quando ela imagina com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Fuaора de kidná Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, guys. The fireflies are close. Shoot will be shot. Son of a bitch. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Over there. Try some smoke off her side. Let's go. I got many left. Keep it up. Firefly. Down. Let's go. Cut her down. Look out. Let's go. Rifle. Rifle. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm set. Watch your ass. Wait up. Good to go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. What are you? Hurry the hell up. I'm fucking dying. Getting fucking killed here. Over there. Firefly. 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 Firewall's gaining.